Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Não desanime, meu amigo Não murmure, peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré De Nazaré Quando o poder pertence a ele Ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Cristo é o Deus do Universo Ele é o todo poderoso Seu poder é infinito Não duvide, meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra Criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem Semelhança a povo santo Só pra lhe adorar Só pra lhe adorar Se o barco está quase afundando Porém não vai mais Se as ondas são fortes Eita Deus O Deus que segura as ondas fortes É o nosso Deus É o nosso Deus amados Jesus Cristo O Deus todo poderoso O Deus que tudo pode Ele está no controle de nossas vidas E nós estamos trazendo uma mensagem dele pra sua vida É Uma mensagem de Deus pra sua vida Pra abençoar sua vida Pra encher a sua vida de paz De alegria Pra encher a sua vida Da presença dele E nós vamos trazer uma mensagem agora Chamada O tempo de Deus É O tempo de Deus Vamos falar com Deus agora Nessa mensagem Vamos ouvir o que é que Deus tem pra dizer Para os nossos corações Falando do tempo dele O tempo de Deus amados e queridos Não é o meu tempo Não é o seu tempo Nós queremos fazer tudo No nosso tempo Com a velocidade E com a rapidez De uma lanchonete De uma pizzaria De um restaurante A gente quer que Deus nos sirva Como se ele fosse um garçom Ei, não é assim não Não é assim Deus, ele é santo Ele é soberano E ele trabalha da maneira perfeita Porque Deus é perfeição Não há atrasos em Deus Aleluia Louvado seja o nome de Deus O tempo de Deus está relacionado Ao tempo oportuno Para o cumprimento do seu propósito Da sua vontade Não pode ser medido Cronometrado Não é nós que dizemos a Deus Eu quero agora Senhor, eu quero agora Pra mim só serve se for agora Não é assim Tempo Kairos E o tempo Kronos Essas duas palavras gregas Kairos e Kronos Pode nos ajudar A elucidar A ideia que temos Sobre o tempo de Deus E qual o seu significado Nós vivemos no Kronos O tempo Cronometrado E Deus age Num outro tipo de tempo Chamado Kairos Deus criou tudo que existe Incluindo Kronos Tempo cronológico Criou os seres humanos Que são dependentes do Kronos E tudo que se faz Está ligado a ele Mas o Senhor Não pode ser limitado ao Kronos Por isso que ele é eterno Sempre existiu Sempre existirá E é imutável Quando analisamos Por exemplo A palavra amor Temos que recorrer Ao grego E seus significados Na Bíblia Ágape Filhos E Eros Que nos ajuda A entender a ideia De amor Portanto Na mesma perspectiva Existe Kairos E Kronos Pois é O Kronos Tem uma conotação De intervalo Espaço de tempo Período de tempo Longo ou breve Representa inicialmente A designação De um espaço de tempo Ao ponto do tempo Que está ligado Ao tempo cronológico Que pode ser medido Nos textos bíblicos Abaixo podemos encontrar Exemplos do Kronos Lucas 20 Capítulo 20 Versículo 9 O proprietário da vinha Aumentou-se Ausentou-se do seu país Por muito tempo É assim que diz João 5,6 O paralítico Que estava doente Há muito tempo Atos dos apóstolos 8,11 Simão o mágico Desde muito tempo Iludindo os samaritanos Com suas artes Atos 3,18 Deus suportou Os costumes Do povo de Israel No deserto Por 40 anos Nós temos que entender Que o nosso Deus Ele traça O tempo Para nossas vidas Ele nos suporta Você já pensou Se fosse um tempo Cronometrado por Deus A gente ia Escapar como? Como é que nós Escaparíamos Da ira de Deus Se a paciência Dele não ia Permitir isso Salmo 40 Versículo 1 Diz Esperei com paciência Pelo Senhor Ele se inclinou Para mim E ouvi o meu clamor Esperei aonde? No Senhor Com paciência Quem espera com paciência Sempre alcança Quem espera por Deus Sempre alcança O salmista Davi Ele diz aqui Esperei com paciência Pelo Senhor Ele se inclinou Ele inclinou Seu ouvido Para ouvir a oração Do rei Tirou seus pés Do tremendal de lama Firmou numa rocha E deu a ele vitória Por que que isso aconteceu? Porque ele esperou Com paciência Quando nós estamos Esperando em Deus Não podemos querer Que Deus faça as coisas Ao nosso tempo O meu tempo Não é o tempo de Deus O tempo de Deus É perfeito E agradável Às vezes você pergunta Por que Deus Está demorando tanto Para agir? Não é Deus Que está demorando Para agir É você que está Apressado demais É você que quer Que Deus faça De qualquer jeito De qualquer jeito Quem faz é eu ou você Faz de qualquer jeito E fica mal feito Deus nunca está atrasado Ele sempre está No horário certo No tempo certo Na hora certa Fazendo o que é certo Esse é o nosso Deus Nós não podemos Jamais querer Apressar Deus Ninguém apressa Deus Senhor eu quero agora Não Tem o tempo Os atributos de Deus A justiça de Deus É que determina O tempo dele Não sou eu Quem sou eu Para dizer a Deus Que agora é hora de agir Que agora é hora de fazer Senhor chegou a hora Faça agora A gente costuma dizer Pai eu não aguento mais não Né? É assim Senhor não estou Suportando mais Entra Senhor Com providência Mas fica no Salmo 40 Meu irmão Minha irmã Fica no Salmo 40 Porque no Salmo 40 Você tem proteção No Salmo 40 Você tem Deus Agindo a teu favor No Salmo 40 Você está dizendo Senhor está doendo Mas eu estou esperando Senhor eu estou aqui Sofrendo Mas eu estou esperando Senhor olha O Senhor está vendo O que está acontecendo Estão zombando de mim Senhor estão aprontando Meu inimigo está se fortalecendo Mas eu estou esperando Senhor Esperando pela tua providência Esperando pelo teu amor Todo mundo está rindo de mim Senhor Todo mundo está dizendo Que o Senhor não vai fazer Mas eu estou esperando Porque eu sei o Deus Que eu sirvo Você pode até dizer Paizinho se apresse O rei Davi disse Senhor se apresse Eu sou fraquinho Senhor se apresse Eu estou sofrendo Davi disse isso para Deus Se apresse Eu estou sofrendo Não tem nada de mais Você pedir pressa Agora o que você não pode É determinar o tempo Senhor tem que ser agora Fazer volta A propósito Dizendo Se até amanhã O Senhor não fizer Não, não Isso aí não funciona com Deus Não, pressão O Deus que age sob pressão Ele não existe E o nosso Deus é soberano É por isso que nós vamos orar agora Pedindo a paciência dele Aleluia Ore comigo igreja Ore comigo pedindo a paciência Pai Santo, Deus amado Nós estamos esperando Com paciência no Senhor E sabemos Deus Que o Senhor tem o melhor Para nós Sabemos Paizinho querido Deus amado Que o Senhor tem o melhor Para cada um de nós Nós somos conscientes Disso Deus Que a tua bondade É infinita Que o teu amor É sem igual E que o Senhor Vai fazer na hora certa Mas nós estamos aqui Mas como Davi Queremos pedir Senhor Apressa-te Senhor Em socorrer-me Davi disse Senhor Chega com pressa Atende o meu clamor Com pressa Senhor Chega Meu Pai Nós estamos pedindo Apressa-te Senhor Apressa-te Em socorrer o teu povo Apressa-te Pai Estender a tua mão Nós estamos aqui Deus Com os nossos olhos Fitos em ti Esperando a tua provisão A tua providência A tua sentença Esperando Paizinho querido Deus amado Pela tua mão Poderosa Estendida Sobre nossas vidas Estende Paizinho A tua mão Acalma Quieta Os nossos corações Nos ensina A suportar A espera Sim Deus Nos ensina A suportar A espera Nos ensina A viver Na vívida Esperança Do que o Senhor Tem para cada um De nós Abençoa Meu Pai Nossas vidas Nos guarda Meu Pai De todo o perigo De toda a maldade Nos livra Senhor Dos laços Do passarinheiro Da peste perniciosa Da inveja Da oração contrária De jogar por terra Os laços De macumbaria De feitiçaria De magia negra E dá vitória Ao teu povo Deus Porque teu povo É santo E nós estamos aqui Paizinho Esperando com paciência Esperando com paciência Os nossos olhos Estão fitos no Senhor Esperando com paciência Abençoa Abençoa Jesus O teu povo Abençoa Jesus O teu povo Abençoa Pai O teu povo Que está esperando Com paciência É isso que pedimos E agradecemos No santo nome De Jesus Cristo Amém Amém Amados queridos A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Inscreva-se aqui No canal Marque o sininho Para receber as notificações E deixo o seu pedido De oração Para você e sua família Ovelhinha de Jesus Ovelhinha do pastor Chico Chagas Olha A mascotezinha Do culto no lar Da Rádio TV Pão da Vida Tão bonitinha Parece você Beijou Deus abençoe As ovelhinhas Que Deus me deu Para tomar de conta Deus abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Beijo